Legendas por TIAGO ANDERSON Salve, meu filho Salve, pai Joaquim Muito obrigado pela graça de falar com o senhor hoje Muito obrigado e graças a Deus É um tempo de vir agora Para conversar, né, filho Que os povo começam a Acarecer de falar com o preto velho E quando não consegue Pelo menos escutar nossa voz Parece que já dá uma carmada no coração do povo O povo anda muito Ansioso Nem me fale, pai Joaquim, é verdade É verdade Muita ânsia E, pai Joaquim Tem muitas pessoas que tem confundido O senhor com um senhor de idade Uma pessoa carnada Que é um senhor de idade Então deixa claro para todos os irmãos que vão ouvir Que eu estou conversando com o pai O preto velho, pai Joaquim de Angola Através da mediunidade do sacerdote Fernando Parada As pessoas tem confundido muito isso, pai É, é que eu falo mesmo Pô, pô Eu sou o vô que todo mundo quer ter Aí fica procurando eu É verdade Mas eu já me fui, né Já tive meu tempo E graças a Deus que mesmo assim O senhor ainda pode vir aqui Dar essa palavra para a gente Fui, mas não fiquei mudo Verdade, pai Joaquim Eu estava conversando com o Fernando E as pessoas têm tido muita procura Pelas ervas, muita procura Pelas questões E aquelas mandingas que o senhor passou Foram muito boas e muito bem procuradas Então perguntar ao senhor Se nós podemos fazer um programa hoje Sobre simpatias Pode, pode falar de simpatia Mas eu queria deixar Bem firmado na cabeça de vocês Que tem uma diferença De simpatia De ebó E de ponto de força Que às vezes vocês fazem Que uma coisa é uma coisa E outra coisa é outra coisa Simpatia no tempo dos antigos E aí eu posso ensinar Mas tem as coisas que vocês fazem De ebó Que vai trabalhar com o Odu Com essas coisas Que quem faz é o pai de santo Verdade Sim, sim Essas coisas de simpatia Eu posso lhe ensinar, senhor Muito obrigado, pai Joaquim Eu vou começar perguntando Para ter um bom casamento, pai Joaquim O que pode ser feito Para auxiliar naquele momento De dificuldade de um casamento? Ai meu filho Tem tanta gente Que está tão desesperada para casar Que ultimamente Não pede nem um bom casamento Pede um casamento, né filho? É verdade Se é bom ou se é ruim É o tempo que vai dizer Nós estamos perto de Santo Antônio, né filho? Verdade, pai É uma friagem Para quem é dessas bandas, né filho? Para quem é mais do norte E povo para passar a marcar a loja É Para ter um bom casamento Assim na época de frio É época de comer Tangerina, laranja Você vai num pé de laranjeira E pega dezesseis folha E laranja Você vai separar O nome seu Num papel E vai enrolar Nelas Vai deixar Vinte e um dia Debaixo Do colchão da cama Seu nome Oito Dentro da Da funda Como é que fala? A funda se chama de É Que vai Que cobre o travesseiro Como é que é? Fronha Fronha, pai Joaquim Eu chamava de funda Aí você vai colocar Melhor Em vez de colocar Vinte e um Você vai colocar Dezesseis noites São dezesseis Folha Dezesseis noites Junto com papelzinho Enrolado O seu papelzinho Com seu nome Enrolado Passou essas dezesseis noites Você deixa Quatro folhas Com C E as outras Folhas Com papelzinho Você leva Numa igreja Na hora da missa Com muito fervor Você deixa Essas folhas No pé de Santo Antônio Hoje em dia É difícil Achar uma igreja Que não tenha Santo Antônio Verdade Santo Antônio É casamento Mas também É um dos casos Impossível Lá pros lados Portugueses É um dos casos Impossível Mas tem gente Que demora tanto Para casar Que já se torna Um caso impossível Você deixa As oito folhas Com papelzinho Lá no pé de Santo Antônio As outras Oito folhas Que você tem Você vai colocar Mel É Aí Depende Se você não for De Oxóssi Se você for De Oxóssi Você bota Rapadura Aí você coloca Verbena Mas se não achar A tarda verbena Você coloca Capricidrão Faz um chá Toma esse chá Faz três Pai Nosso Três Ave Maria Toma com bastante Fervor Pedindo para que Santo Antônio Te traga A pessoa que você deseja Serve tanto para homem Quanto para mulher É uma beleza Simpatia Quando As folhas Você não despreza Não Depois Você volta Você volta Numa hora De missa E coloca No pé De Santo Antônio Pode ser Uma outra As folhas Que você colocou No pé De Santo Antônio Do primeiro E as que sobrou Volta sempre Com o pé dele Não pode jogar fora E nem desprezar Sempre vai Na hora da missa Aí você vai ver Só se não acontece Tá certo Pai Joaquim E para aquele caso De casamentos Que não deram certo Não estão dando certos E ambas as partes Estão com muita briga E não abrem Não deixam um e o outro Ser felizes O que pode ser feito? O que tem mais força De espiritualidade Colocar No caso da brigueira Acabar as brigas Você está falando Você coloca Dentro do mel Dentro do vidro O nome Ou então a foto dos dois O retrato Para adoçar os dois Porque às vezes O costume O costume Traz a briga Então se escovar Os dentes Com a mesma pasta E ter o mesmo cheiro Começa a cansar Com o tempo Casamento Vira amizade Né filho Então tem como Adoçar E tem como Esquentar Às vezes A mulher está frígida E o homem O homem é mais Geralmente o homem É mais quente Que a mulher Né filho E a mulher Não está acompanhando Mas se for o contrário Também dá para funcionar Você cata Os dois tem que gostar De pimenta Viu filho Porque eu vou dizer Uma coisa Gente que não gosta De pimenta De quente De tempero De cominho É gente sem tempero Sem sal Né filho Então você vai botar Tempero na mulher Ou a mulher vai botar Tempero no seu Você vai catar Um belo de um punhal De pimenta Só pode ser Da malagueta Só pode ser Da malagueta Arranca o cabinho dela Coloca dentro do vidro Coloca Óio de azeite E deixa 21 dias Para macerar 21 dias Você deixa Para macerar Aí quando você For comer Você bota A pimenta No prato dela E fala assim Malagueta Malagueta Come a pimenta Que a sua alma esquenta Esse negócio De sempre Chamar duas vezes É o encanto Tira a dormência Da planta Se você vai pegar Uma planta E fazer Um Um benzimento Você chama duas vezes O nome da planta É a mesma coisa Malagueta Malagueta Você está chamando ela Todas as vezes Que você vai fazer Essa 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 É É É rima Você chama duas vezes Para quebrar o encanto E quebrar a dormência Aí você traz o encanto Tá certo pai Que mais? Ainda na questão De casamento Pessoas que estão Se separando Que estão no processo De divórcio Para que o divórcio Aconteça amigavelmente Alguma dica? Você pega uma peninha Que aparece Em qualquer lugar Da casa De pombo E você Você sai Cata essa peninha E passa por todos Os campos da casa Lembrando dos maus E dos bons momentos Que o casar teve Aí você chega lá fora E assoma Assoma Você assopra Fala assim Pombo branco Pombo branco Vá embora Leva todas as dores Me traz sua alegria Na casa De nosso senhor Eu vi Tá certo pai Quem não achar uma pena Quem morar em apartamento Pode conseguir uma pena Fora de casa? É Mas aparece A peninha A peninha vai aparecer Porque as vezes A pena não aparece Que é para não largar Aí você não está forçando Se for passar Você vai Uma peninha Cá ou lá Sempre acontece Pequenininha Grandinha Sempre parece Se você for lá Comprar a pena Vai que dizer Catar a pena Do pombo antes do tempo Vai ver que é aquele tempo Que você precisar Para ver se não tem que reatar Sempre uma peninha Aparece aqui ou ali Tá certo pai Joaquim E pai Joaquim Tem pessoas Que podem não estar vindo A conseguir um casamento Ou conseguir algo na vida Devido a alguns problemas de saúde Principalmente do estômago Que geram mau hálito Uma simpatia para mau hálito Pai Joaquim Por favor Aí não é só de casamento É de namoramento Também Verdade Tem gente que se reclama Fala assim Eu não consigo achar homem Mas falar desse assunto De bafo de onça Às vezes é coisa dos tambo mesmo A maior parte das vezes Porque hoje em dia Vocês tem como cuidar os dentes Cuidar dos tambo Porque a pessoa não percebe Que quando começa aquela catiga Dentro da boca Nem ela percebe Que ela está Que ela acostuma com o cheiro Então ela estranha Por que eu não consigo namorar Porque na primeira bicoca Ele foge Né Fim Verdade É coisa de doença Estamos Então assim Tanto para o menino Quanto para a menina Quando na adulta Você faz isso Que aí é bom Você vai catar três folhas de couve E três folhas de saião Aí você vai ferver E vai fazer um chá Vai tomar três gole Três dias Mas sempre começa Mas sempre começa num dia três É bom quando começa É Na No dia três de março Mas que se não pode fazer Que seja num outro dia três Faz tomando três dias Esse chá Três vezes no dia Três dias E sempre depois Você reza Três pais nossos Três ave marinha Aí vai embora Tudo isso aí Tem gente que tem problema De catarro Né Fim Também começa A ficar muito doente E junta o catarro Na garganta Fica aquela coisa ruim E aquilo fede Aqui é do mato principalmente A melhor coisa Para tirar a catarreira Ou quando a pessoa Está engripada Ou está doente Num sala de jeito nenhum É banha de galinha Banha de galinha? É É banha de galinha Com chá de erva doce Você vai fazer um chá de erva doce Para misturar Com Deixa o chá de erva doce Bem forte E coloca a banha de galinha Uma colher de banha de galinha Ou duas Esse também é bom Tomar três vezes Esse também é bom Fazer três pais nossos Três ave marinha E vai embora Catarreira Porque as vezes Eles ficam tomando Só remédio Esse remédio Que vende aí E aí Você está viciando O seu corpo Mas olha Banha de galinha Com Com Derritida Com O chá da erva doce Fim É É bom demais É ruim E é bom É ruim de gosto Mas é bom de cura Viu Fim Interessante Essa Vou deixar anotada aqui Vou testar ela Porque eu sempre usei Guaco e mel Mas essa da banha de galinha Eu gostei muito Obrigado Tudo que vai mer Esquenta Tudo que vai mer Vai esquentar Verdade A banha de galinha A banha de galinha É o mel dos bichos O que é quente O quente no bicho É a banha dele É da galinha Ela já tem Você já viu galinha Com ronqueira Com catarro Tem não É a banha dela Que cura Pai Joaquim Crianças que tem Problema ao dormir E que acabam urinando Na cama Criança que sonha demais Né Fim Que não tem costume Antes de dormir Vai na De ir no banheiro Ela sempre vai Vai se mijar Em tempo de 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 fogueira De Santo Antônio De São João De São Pedro É bom de fazer A simpatia Tem duas coisas Uma delas É Você catar Logo de manhã Catar o menino O mijão E no buraco Você vai no galinheiro A galinha Se espoja na terra Né Fim Ela deixa um buraco lá Manda o menino Mijar naquele buraco Que aí Aquilo lá Vai 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 passar A vontade dele Agora A mãe Minha de todas É assim Quando O menino De noite Lijou Aí você vai Deixar ele Em jejum E tem que mandar Ele pra rua Com uma Tem que ser de barro Tem que ser uma 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 cuia de barro Na cabeça Com um pouco de água Precisa encher A primeira pessoa Tem que segurar na cabeça Primeira pessoa Que ela encontrar Conhece Ou não conhece Vai olhar pra cara Da pessoa E vai falar São João São João Me dá uma esmola Pra esse mijão Entendeu São João São João Uma esmola Pra esse mijão A pessoa vai até Dar uma risada Mas o encanto Foi feito E a criança Não vai se mijar mais Olha que interessante Pai São coisas tão simples Que todo mundo pode fazer Graças a Deus Por isso Porque isso aí A rima parece boba Mas na verdade Na cabeça do mijão Ele passou uma vergonha Ele não vai querer Passar mais não É assim que funciona Verdade Pra crianças de berço Ainda que tem Muita dificuldade Ao dormir Pai Alguma coisa Que você possa indicar Também Pra aquelas que não Conseguem sair E falar É Sempre debaixo Da Do Do Como é que chama Porque às vezes Ele tem Não Do Colchão Quando a pessoa Está querendo dormir E não consegue É bom Às vezes é sonho Aí você cruza Duas espadas De São Jorge Se criança pequena Espada de São Jorge Pequena Coloca debaixo Do colchão Um gaio Também De De Arfazema É bom E se você Querer colocar Um pedacinho De Cânfora Cânfora O cheiro Da cânfora Com a Arfazema Dá sonho Sonho bom E sono no menino Então assim Cruz a espada de São Jorge E coloca um Gainho de Arfazema E um Paninho Com um pedaço De Cânfora Esse cheirinho Vai fazer Dormir bem E você vai Renovando Porque A Como é que chama A Arfazema Ela vai puxar A ruidade Que não deixa De dormir Então depois Você sempre Deixa fresca Muito bom Pai Joaquim Vamos entrar Agora Na Eu vou deixar Para falar de dinheiro Mais no final Mas que aquelas Pessoas que tem Seu bichinho De estimação Ou que tem Uma criação De bicho O Fernando Falou comigo Que tem casos Que a pessoa Está sofrendo Com a criação Dela Com sarna Alguma coisa Para sarna animal Enfim Para cachorro Para porco Para cabra Banha de porco Sem sal Você quando vai fazer Os torreiros Em casa Sem sargar Tem que catar Banha Sem poder Ter passado No sar Na banha Do porco Derretida Sem sar Você vai colocar Duas colheres De enxofre Para cada Quatro colheres De É mais Para meia dúzia De colheres De banha Duas colheres De enxofre Vai misturar E passa Em cima Da sarna Tem que botar No sor Depois A criação Depois de duas horas Pode tirar Bata a sarna Tudinha Então esse processo Tem que ser feito Mais de uma vez Durante uma Vamos supor Assim um período De sete dias É bom Porque o que O que acontece Quando está Bisuntado Com a Com a Com a banha É Banha Sem o sar O bichinho A sarna Ela sai Para comer A banha E quando Ela chega Lá A banha Está misturada Com o enxofre Ela morre Entendeu Mas depois Você lava O bicho Para tirar O enxofre De cima Vocês pensam Que tudo Que é De enxofre É ruim Aí não é Porque a sarna Não percebe O enxofre Quando ela Sai para comer Ela morre Eu gosto Muito de utilizar Enxofre Tem Pessoas mais Antigas Vão se lembrar Que se usava Até dentro Do filtro Da talha Para se purificar A água É E Para o caso Do 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 Ser uma quantidade Grande De animais Ele poder Ele vai fazer Uma Digamos assim Uma infusão Maior Basta ele seguir Essa sequência E manter Uma medida Semelhante Correto É Vai seguindo Isso aí Você Tira a mão De quantos bichos Tem Tem que deixar Uma camada Assim De um creme Que passa Em cima Da sarna Você vai saber Quantos bichos Você tem Com sarna Você vai saber Quanto curar Tá certo Pai Joaquim Vamos Falar agora Do que o pessoal Quer saber Realmente Que todo mundo Pergunta Eu vou começar Com uma Que é para subir Na vida Em todos os aspectos Não só financeiro Mas evolução Psíquica Física Energética Emocional Alguma coisa Que auxilie A pessoa A evoluir Pai Joaquim Você tem Que ter Um pé De comigo Ninguém Pode Na sua Casa Você Cuida De si Comigo Ninguém Pode Ninguém Outra Pessoa Pode Mexer É só Você Pode Até Batizar O pé De comigo Ninguém Pode Conforme Você Vai Tirando As Foias Feias Arrancando O que é Seco Vai Colocando Conforme Ele For Ficando Mais Frondoso Sua Vida Também Fica Viu Fica Então Vai Ficar Impregnado A energia Do Comigo Ninguém Pode Com a Energia Do Cuidador Para Potencializar Ele E Ele Está Conseguindo Buscar Superação Seria Isso Agora Vocês Que mexem Com Comida De Santo Tem Santo Que se Você Ficar Adulando Muito Ele Desconfia E Tem Odu Que Também É Assim O Odu Bará É Um deles Então Não Fique Fazendo Muito Que Ele Desconfia Tem Hora Certa E A Necessidade Certa Que O Bará Foi Pobre E Ele Desconfiou Muito A Riqueza Dele Vem Na Semente Da Abóbria Então Assim Quando Você Não Tem Como Assentar Bará Do Do É Livre Ele É Da Natureza A Riqueza E A Pobreza Vem Com Vem 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 Tem Como Você Fazer Um 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 Ponto De Força De O Bará Dentro Da Sua Casa Mas Só Se Você For De Santo Se Você Não Mexe Com Essas Coisas E Não Entende Essas Coisas Precure Quem Entende Vai Atrás De Pai De Santo Ele Vai Ensinar A Fazer Um Ponto De Força Porque As Vezes Você Não É Merecedor Também Porque Você Faz Coisa Errada Então Tem Que Ver Se Tem Fundamento Se Tem Fundamento De Ter O Bará Em Casa Você Pode Ter Se Não Ele Vai Fazer O Que Que Toda Vez Que Você Cuida De Alguns Odú Eu Não Sei Se Você Sabe O Pai De Santo Também Pega Carrego Sim Ele Tem Que Se Limpar Então Principalmente Fazer Olha Fim Dar Comida Para Orixá Uma Coisa Dar Comida Para Odú Despachar Odú Ou Agrada Odú Outra Coisa Porque Sempre Sobre Aqueles Que Tem Caminho Cochós Que Tem Caminho Cochum O Yansan E O Mulú O Pai De Santo Tem Que Se Limpar Senão Ele Por Isso Que Ele Cobra Caro Mas Não É Que Cobra Caro Tem Comida Que Tem Que Dá Para O Seu E Tem Que Para O Meu Para Não Dar Não É Verdade Mas Dá Para Fazer Um Ponto De Força Para Barato Sim E É Interessante Se eu Ter Colocado Isso Que As Pessoas As Vezes Não Sabem O Que A Atrair Dinheiro Olha Se Você Fizer Isso Aí Se Você É Que Tem Que Ver Se No Seu Distinto Você Pode Cuidar Do Tardobará Mas Isso Já Não É Mais Simpatia Para Atrair O Dinheiro Se Você Fizer Com Esse Como É Que Chama Com 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 Ninguém Pode Se Você Colocar Um As Pataca Debaixo Do Vaso Ele Chama O Dinheiro Domênio Bom Saber Coloca Um As Pataca Embaixo Da Terra Você Vai Ele Vai Puxar O Dinheiro Eu Faço Uma Que Eu Gostaria De Saber Se O Senhor A Prova Se Eu Faço Um Pote Onde Eu Junto Moedas Como Se Fossem Terra E Nelas Estão Plantadas Trigo E Também Foi Adicionado O Elemento A Estrela Do Mar Pode Fazer Tem Gente Que Fala Que Não Pode Mas Mais Melhor Que Estrela Do Mar Se Você Colocar Aquela Orelha De Elefante É Melhor Aí Você Traz Dinheiro mesmo Que É Da Gessa Luga Se Você Colocar Duas Orelhas De Elefante Junto Aquela Concha Aquilo Puxa Dinheiro Mas Eu Falei Para Você Uma Coisa É Mexer Com O Lixão Outra Coisa Mexer Com Simpatia Com Ponto de Força Verdade Se Você Coloca Dentro Do Botinho As Plantas Que Trazem Prosperidade Se Você Colocar Do Cravo Você Coloca A Coroa Do Cravo Tira O Cabinho Faz Uma Camada De Coroa De Cravo Uma Camada De Isso Num Copinho Num Botinho Uma Camada De Como É Que Chama Girassor Uma Camada De Trigo Você Pode Botar Também Canela Desestrelado Pode Colocar Se Você Colocar Sarf O Pote Serve Para Uma Coisa Serve Para Outra Ele Sarga Terra Ele Tira Riqueza Ele É O Pagamento Do Passado Mas Hoje Ele Não É Mais Não O Sarge Saiu Para Limpeza Você Tem Que Tem Um Pote De Limpeza Mas O Pote De Prosper De Pode Colocar Feijão E No Final De Tudo Você Coloca Uma Margenzinha São Benedito É Uma Belezura Tem Gente Que Coloca Numa Panela Tipo Um Cardeirãozinho Pequeno E Vai Colocando Tudo Isso E Em cima Coloca São Benedito Vai Trazer Dinheiro Também Olha Que legal Pai Essa é Muito Boa Para Quem Não Fez Nada Ainda Tem Casa Ainda Pode Se tornar Um Adorno Fazer De Uma Forma Bonita Que As Pessoas Vejam Quem Visitar A casa Veja E Tem Uma Boa Impressão Ainda É Muito Bom E Para Arrumar Emprego Pai Quem Está Precisando Quem Está Correndo Atrás De um Emprego E Ainda Não Conseguiu De Primeiro Precisa Querer Trabalhar De Verdade Quando Você Está Para Conseguir Esse Trabalho Você Sente No Coração Que Está A Muda Uma Coisa Eu Digo Para Você Arranjar Emprego Não Tem Coisa Melhor Do Que A So Pró Pedido No Você Vai Catar Mamona O Cabo Dela Que Vira Um Tutuzinho Que Você Assopra Mas Primeiro Você Tem Que Querer Trabalhar Você Chega E Aí Você Olha Qual Que Serviço Que Eu Quero Trabalhar Naquela Firma Aí Você Assopra Dentro Do Cabo Da Mamona Fulano Fulano O nome Da Empresa Que Você Vai Trabalhar Onde Você Quer O emprego Que Você Quer Venha Logo No Cabo Da Mamona E Guarda Esse Cabo Da Mamona De Pé E Só Vai Descartar Quando Aparecer O Serviço Você Tá Buzinando No Cabo Da Mamona Chamando O Trabalho Mas Primeiro Quando Você Quer Trabalhar Eu Acho Que A Primeira Coisa É Oração Quando Eu Costumo Falando Assim Senhor Restara Minha Sorte Como Restauraste As Torrentes Do Negéb Isso Aí É Muito Bonito De Falar Você Pega E Reza Se O Seu Coração Se Apertar Você Sabe Que É Na Hora Que Deus Está Falando Mais Você E Três Hora Da Manhã Se Eu Tiver Acordado De Preocupação E Fizer Essa oração Seu Trabalho Vem Logo Tenha Mamona Não Tenha É Com Deus Que Você Se Acerta Essas Coisas Tá Certo Pai Joaquim Aproveitar Que o senhor Falou Da Mamona Deixa Eu Fazer Uma Pergunta Quando Eu Não Tenho A Condição De Fazer Uma Cama De Mamona Para Pessoa Deitar Para Remover A dor Eu Posso Deixar O sumo Da Folha Da Mamona Guardado Comigo Utilizar Nela O Encanto Tá Na Foia Fio O Encanto Da Mamona Tá Na Foia Agora Você Pode Passar Arco Você Coloca Arco Coloca A foia No Arco Aí Você Já Pode Colocar Tomei Uns Repador Você Pode Botar Nica Pota Nica Faz Um Arco Depois Coloca Na Pessoa A foia Puxa Para Ela Febrão O que Febrão Ela Puxa Para Ela As Dois Na Hora O Encanto Tá Na Foia Mas Você Também Pode Fazer O Arco Entendi Pai Porque Tem Algumas Pessoas Que Eu Trato Que A Consciência Delas Não Permite Aceitar Deitar Se Numa Cama De Uma Mamona Porque Acha Que É Uma Cumba Que Coisa Estranha E Mesmo Assim Eu Sei Que É Um Elemento Que Pode Ser Auxiliado Então Pensei No sumo Da Folha Mas Eu Vou Utilizar Dessa Forma Com Álcool E Arnico Não Faz Continuam Com a Dor É Chamar De Macumbeira É Fácil A Pessoa Prefere Ficar Com Sua Dor Do Que Se Render Ao Diabo E Como Se As Plantas Se As Coisas Da Natureza Se Alguma Coisa Que Eu Falei Aqui Fosse Do Diabo A Unica Coisa Que Eu Posso Falar Que É Do Diabo Do 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 Como É Que Chama Que Coloca Galinha O O Enxofre E Nem Assim Ele É Usado Enxofre É Um Filtro Muito Bom Para Tirar Coisa Ruim Vocês Vocês Estão Falando Que A Coisa É Do Cão Mas É Aquilo Lá Que É O Bão Uma Pedra De Enxofre Ela Puxa Tudo Que É Ruindade Ainda Mais Em Casa De Gente Que Bebe Se Você Deixar O Enxofre Atrás Do Quarto Da Pessoa O Enxofre Vai Puxando A Ruindade Da Pessoa Os Vícios É O Povo Que Não Sabe Usar Muito Bom Isso E Isso Serve Para Qualquer Vício Deixar Atrás Da Porta Do Quarto Tanto Tabaco Deixar Do Quarto Deixar Essa Pedra Sabe Outra Coisa Que Puxa Vício É É Uma Ajudação Porque Você Vai Matar A Pranta Mas Se Você Pranta Bastante Pranta Por Ela Depois Não Vai Você Compensa Pede Desculpa Por Ela Já Cata Os Gal Dela Já Vai Plantando A Trombeteira Como é que se chama A raiz Central Dela Você Tira Inverte Ela De ponta Cabeça Atrás Do Quadro Da Pessoa A raiz Da Trombeteira Seca E Invertida Puxa Coisa Rua Mas Você Tem Que Plantar Pelo Menos Sete Pé De Trombeteira Se Você Matar Uma Tá Certo Pai Pelo Menos É O Mínimo Para Garantir Continuidade Da Vida Dela E Energia Da Planta Sempre Podendo Ser Utilizada Se eu Catar Todos Os Viciosos Que Tem Aí Eu Vou Acabar Com Toda Trombeteira No Mundo É Verdade Uma Outra Coisa Pai Joaquim Eu Costumo Muito Ativar E Utilizar O Elemento Água Em Qualquer Tipo De Coisa Que Eu Vá Fazer As Pessoas Que Querem Fluidificar A Maioria Das Simpatias Que O senhor Passou Deixando Um copo D'água Para Fluidificar A Força Do Que Está Sendo Feito É Válido A Água Formadora De Toda Vida E Também Responsável Pela Limpeza Pode Usar Água Sempre Que Quiser Perfeito Pai Joaquim Então Nesses Casos Eu Posso Vamos Pegar O Último Caso Por Exemplo Não Colocar Enxofre Dentro Da Eu Conversei Com o senhor Hoje Sobre Algumas Simpatias Eu gostaria De conversar Mais Sobre Outras Que Eu Vou Elaborar Tem Alguma Coisa Que 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 Eu Não Falei Ainda Pai Joaquim Eu Acho Que Eu Falei De Tudo Mas Simpatia Uma Coisa Trabalho Outro Ponto De Força É Outro Mas Para Você Fazer Qualquer Coisa Tem Que Ter Fé Tem Que Da Doença Principalmente Que Só Cura Na Simpatia Mas A Fé Ela Consegue Fazer Coisa Que A Medicina De Hoje Não Faz E Sempre Tem Um Ensinamento Em cima De Tudo Isso O Casamento Você Pega O Casamento Está Indo Ruim Porque O Marido Está Dando Tenção Demais Para As Outras Mulheres Se Você Souver A Quantidade De Mulher Que São Amiga Do Marido Você E Vê Qual Que A Amiga Mais Íntima Dele Fulano Você Corta O Coração Pensando Nela E As Outras Você Vai Picando Tudo Picadinho Esse Aqui Fulano 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 Depois Você Enterra Mas É A Fé É A Fé O Corte No Coração De Galinha Que Já Está Morta É A Mesma Coisa Que Esses Cortes Vocês Dão Por Aí Matando Bicho Grande E O Coração Já Está Arrancado E A Galinha Da Panela Do Mesmo Jeito Verdade O Forte É O Mesmo Até Que Deixa Bem Picadinho O Nome Todas Elas Você Enterra Para Separar Dele Você Não Está Fazendo Uma Mardade Você Está Garantindo Que É O Seu Né Fim Mas O Interessante É Que Não Tem Essa Desconfiança E Sim A Confiança Do Casamento Né Fim Sim É Verdade O Santo Antônio Me ajuda Tá Certo Então Graças a Deus Pai Joaquim Muito Obrigado Pela Sua Benção De Estar Aqui Conversando E Ensinando Novamente Sabe Meu Fim Eu Espero Que Todos Vocês Tudo Que Precisar Nessa Vida Fazendo Com Fé Consiga Com Deus Me Vim Com Deus Me Vou Né E Graças A Deus Pai Joaquim E Tchau Obrigado.